Olá, queridos amigos da Rede Vida. O perfume da Rosa Azul reflete sobre a polarização política. Andrés Prudzoni, autor de Cyberpopulismo, Democracia e Política no Mundo Digital, afirma, quanto mais polarizada é uma sociedade, mais burra, autoritária e menos democrática ela é. O Brasil é exemplo disso. Quando aquilo que pensamos não pode ser questionado, quando aceitamos somente opiniões que confirmam o que acreditamos, estamos correndo o risco de sermos manipulados. Existem muitas pessoas que, em vez de se colocarem de forma neutra para analisar um ou outro argumento, já se posicionam e se fecham a escutar. Desta maneira, não estão em busca da verdade, mas fechadas na doutrinação ideológico-política que receberam. Não querem ser de forma alguma questionadas. E se o são, se enfurecem, rompem amizades, brigam e se isolam. Não é importante pertencer a este ou aquele grupo, o partido. O importante é agir com bom senso, sem perder pessoas queridas e amigas. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida. Liberdade para construir um mundo melhor. Tchau, tchau.